Olá, bonjesuenses! Estamos aqui na manhã desta terça-feira, dia 7 de abril de 2020, na Secretaria Municipal de Saúde, e eu, como secretário da pasta, venho informar a população bonjesuense que nós tivemos nosso primeiro caso positivo de Covid-19 aqui. O paciente é residente, é nosso, no nosso município, só que trabalha fora. Então, ele contraiu esse vírus em outro município, foi feita a coleta dele, do material dele lá, onde ele trabalha, e deu positivo lá. Mas como ele se encontra hoje no nosso município, quero deixar claro que a gente já tem um caso confirmado aqui também, dizer que ele está isolado em casa, na sua residência, não está tendo contato com mais ninguém, e assim a gente está fazendo esse monitoramento. Dizer também que nossos sete traços estão chegando, chegam agora para mim na parte da tarde, isso vai dar uma serenidade nos resultados, nos ajudando nesse monitoramento. E dizer também, pedir a vocês um pouco de respeito, tá, a família da vítima, que veio a óbito no domingo, do taxista de 39 anos, dizer que não tem nada confirmado ainda, isso a gente aconteceu num outro momento na semana passada, quando uma idosa de Santo Eduardo veio a óbito, e vários blogs, várias matérias circulando de que ela tinha ido a óbito pelo Covid, nós recebemos o resultado do LACEM, que deu negativo. Então, a gente pede um pouquinho aí de respeito a essa família, esses familiares, né, e que assim que tiver o resultado, que sair para mim, a gente vai divulgar. Porque a Secretaria não tem interesse nenhum em mascarar números, nem em esconder nada. Estamos aqui trabalhando com transparência, tanto eu quanto o prefeito, quanto a vigilância epidemiológica do município. No mais, desejar a todos, né, uma boa semana, uma boa Páscoa, e fiquem com Deus.